Agora, o que nos resta é fazer o enfrentamento. Eu não posso. Eu digo o seguinte, agora mesmo é muito interessante. É o governo novo, são vários amigos tomando posse, eu estou ajudando o que posso, discuto, converso e tal. As pessoas perguntam, o que você quer? Eu quero fazer o que eu sempre fiz, ter voz, denunciar, subir à tribuna. Eu não tenho nenhum perfil para fazer cargo nenhum. Até porque a advocacia já me deu aquilo que eu mais nunca imaginei ter, falar com você aqui, Nacife, é uma honra para mim, um prazer enorme. Entendeu? Essa é a área que as pessoas não conseguem perceber. E eu sei que você, como eu, temos um direcionamento na vida, que é não deixar as coisas passarem em branco. Por exemplo, o Supremo disse que teve um corrupção no sistema de justiça. Vai morrer por isso? Vai acabar? Não pode. Nós dois, outros tantos e tal, vamos alertar. Vai dar certo? Não sei. Agora, repito, criou-se uma seita no Brasil. O bolsonarismo é uma seita. É algo inacreditável. Se nós não... Veja bem, eu não quero combater o bolsonarismo via judiciário. Vão me acusar disso. Já estão me acusando. Eu não tenho esse negócio de rede social, não tenho nada disso. Mas os meus amigos me avisam que estão me acusando. Não me interessa. O que interessa é que, para um cara legalista como eu, que preza a Constituição, que sou um cara que acha que o direito penal não é saída para nada, chegar ao ponto de pregar a necessidade de uma investigação criminal é porque é necessário fazer. Jure. É assim.